São dezoito horas, dezoito horas, quarta-feira, trinta e um de agosto, dois mil e dezesseis. Aqui, Goiânia, sede oficial das redes sociais do Cajuru. São nove ao seu dispor e também agora o novo Facebook da campanha eleitoral, o facebook.com.br Cajuru Vereador, onde você pode ver as dezoito propostas históricas jamais feitas na política brasileira. Eu sou o candidato a vereador aqui em Goiânia com o número quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro. Mas não estou aqui para falar de campanha. Diariamente, conforme você acompanha, conforme você, todo dia, nos assiste pela tvcajuru.com, pela fanpage da TV Cajuru Oficial, pelo perfil do Cajuru Oficial, pelo Twitter, arroba Real Cajuru, pelo meu canal oficial no YouTube, pelo Google+, pelo Instagram Oficial do Cajuru. Enfim, você vai tomando conhecimento normalmente de tudo o que ocorre em Goiás, politicamente, com o trabalho de jornalismo investigativo que voltamos a fazer aqui em Goiânia no ano de dois mil e quatorze. Iniciamos em mil novecentos e noventa e oito, quando da inauguração da Rádio K do Brasil. E terminamos em dois mil e dois, exclusivamente porque a rádio foi caçada a pedido do governador Marconi Pirillo, de tantas denúncias provadas contra ele. Todas provadas, tanto que ele perdeu todos os processos. E o livro do C.E.K., que comprovava as corrupções do seu primeiro governo de noventa e nove, iniciado no dia primeiro de dezembro, nenhum processo em nenhuma página, graças a Deus. Por falar em Deus, graças a Deus que nos últimos dias, como jornalista, a gente tem tido o privilégio de só trazer para você aí do outro lado, nosso único patrão e único sensor, bomba. Mas é bomba mesmo, é Hiroshima. É bomba mesmo. Esta, por exemplo, é com nomes, é com valores. De tudo, de todos os envolvidos. Caso Saneago, que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigaram, denúncia das redes sociais do Cajuru, entregue ao Ministério Público Federal em novembro do ano passado, nós que entregamos a denúncia, e aí começou o trabalho federal para se chegar à conclusão de tudo. Ou seja, vai-se chegar ao número superior a 200 milhões de reais, doados em campanhas eleitorais e em propinas, dois anos atrás, 2014, para a reeleição do governador atual de Goiás, Marconi Perilo. Mas aqui está, nesta operação chamada decantação, do caso Saneago, a empresa de saneamento do Estado de Goiás, todas as doações feitas pelas empresas Sanefer, do principal envolvido, Carlos Costa, que se falar tudo o que sabe, o Estado de Goiás cai, vai abaixo, a empresa Hidrobombas e Terra, e sócio em pleitos de 2008 a 2014. Vamos aos nomes, valores e tudo. Atenção. Carlos Alberto Leréia, PSDB, R$ 100 mil, recebeu em cheque. Evandro Magal, de Caldas Novas, Leréia é de Minasul, ex-secretário do governo do Marconi. Evandro Magal, R$ 110 mil, recebeu em cheque. Francisco Carlos de Carvalho, do PDT, recebeu da Sanefer, da Hidrobombas, rigorosamente R$ 218 mil. Frederico Nascimento, do partido PTN, recebeu de Carlos Eduardo Pereira da Silva, R$ 68 mil, depósito em espécie. Élder Valim, do PSDB, amigo íntimo do governador e seu homem de confiança no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o TCE, onde ele é conselheiro e aprova tudo, aprova todas as contas do governo. Este élder Valim, recebeu da Hidrobombas, Carlos Eduardo Pereira da Silva, o valor de R$ 300 mil. Jovair Arantes, deputado federal, aquele que foi relator do processo do impeachment, agora definitivo, da ex-presidente Dilma Rousseff. Jovair Arantes, conhecido, está em todas. Esse é o campeão, o recordista, é o que mais recebeu e que faturou aqui, em doação. Ele recebeu da empresa Hidrobombas, Carlos Eduardo Pereira da Silva, o senhor Jovair Arantes, recebeu rigorosamente, em cheque, vai chegar a R$ 500 mil, primeiro recebimento dele, R$ 170 mil. No total, ele recebeu meio milhão, no total. Lúcia Vânia, até você, Lúcia Vânia, que fala que é uma santa, santa do paoco, né? Porque eu nunca te achei santa. Lúcia Vânia, recebeu do Carlos Eduardo Pereira da Silva, R$ 50 mil, e só isso? Por uma ex-mulher de banqueiro? A tua separação foi ruim assim? Você não tomou dinheiro do Urapuã, não? O Urapuã é milionário, minha filha. Na separação, você não pegou o grana dele, não? Você precisava de R$ 50 mil? Me ajuda aí? Para de falar não pra mim, ô chato. Eu tenho um produtor aqui que fica o tempo inteiro falando, não fala isso não, eu falo o que eu quiser, rapaz. Ninguém me impede, não, ué? Ué, parece que eu tenho um espião dentro da minha equipe. Você trabalha onde? Você trabalha com o Marconi? Que coisa, que coisa chata. Foi o dia todo hoje isso, é. Ao meio-dia eu entro ao vivo e às seis da tarde eu entro ao vivo todo dia. Aí fica do outro lado o cinegrafista, que eu ainda chamo de fera da imagem, fazendo assim, não, eu não falo isso não, eu falo sim. Ué, a mulher que foi casada com um banqueiro, dono do banco BBC, precisa pegar a grana propina de R$ 50 mil? R$ 50 mil? Ah, vá pro raio que o parto, você junto com ela, se você quiser também. Vamos lá. Ney Nogueira, Sanefer Construções, recebeu R$ 50 mil em cheque. Romilton Moraes, esse aqui é ligado ao Maguito, foi secretário do Maguito, do governo Maguito. Romilton Moraes, é de Jatai, inclusive. Romilton Moraes, Carlos Eduardo Pereira da Silva, pagou R$ 50 mil pra ele, em cheque. Cleide Aparecida Veloso, PT do B, recebeu de Carlos Eduardo Pereira da Silva R$ 50 mil. Geraldo Vasconcelos Valadares, PSB, recebeu da Hidrobombas R$ 100 mil. Gil Tavares, conhecido do PTB, é assim com Jovair Arantes, recebeu da Hidrobombas R$ 260 mil. Gisele C.O. Araújo, é do PTB, recebeu do Carlos Eduardo Pereira da Silva R$ 150 mil em cheque. Tudo até agora é cheque, né? Só alguns com pagamento em espécie. João Gladstone de Paula Reis, do PRP, recebeu de Carlos Eduardo Pereira da Silva R$ 50 mil. Jovair Arantes, aparece de novo, da Sanefer Construções, ele recebeu R$ 500 mil. Então, você falou errado, chefe, meu produtor. Ele não recebeu R$ 500 mil, não. Recebeu R$ 600 mil. Porque aqui, ó, aqui da Sanefer, ele recebeu R$ 500 mil, correto? E aqui em cima, ele recebeu mais R$ 100 mil, ó. Então, portanto, ele recebeu, no total, R$ 600 mil. Ele é campeão de propina. Campeão, campeão. Aqui, ó. Pelo primeiro, aqui, ó. Vamos aqui, ó. O primeiro pagamento dele, ó. Jovair Arantes. Recebeu da Hidrobombas R$ 170 mil. E da Sanefer, R$ 500 mil. Então, ele recebeu R$ 670 mil. E pasmem que daqui a pouco tem o nome do governador. Porque teve um juiz aí que falou, não apareceu o nome do governador nesse rolo, nesse escândalo da Saniago, do caso de decantação até agora. Apareceu sim, seu juiz. Apareceu sim, seu juiz. Isso foi porque deve ser juiz dele, do palácio. Que apareceu. Vou dar aqui o nome, vou mostrar. Aliás, o documento está abaixo aqui do vídeo. Abaixo desse vídeo, você tem esse documento aqui. Esse aqui é documento oficial. Eu não brinco, não. Tudo que eu falo é documentado. Não vou jogar no lixo a minha história, não. Os meus 40 anos de jornalismo. Vamos lá. Então, Jovair Arantes, já falei. Mais R$ 500 mil. Total, R$ 670 mil. Esse aqui eu não estou enxergando nada. É duro enxergar aqui. Maurides Rodrigues, do PSDB, recebeu da Sanefer R$ 100 mil. Carlos Alberto Leréia, de novo Leréia, de Minassu, aquele assistente de ladrão, aquele baixinho, cafajeste, ele recebeu, Carlos Eduardo Pereira da Silva pagou para ele R$ 235 mil. Caixa de campanha, evidente, né? Ele recebeu em cheque. Só para confirmar aqui, os R$ 500 mil que o Jovair Arantes recebeu, ele recebeu por transferência eletrônica. Transferência eletrônica. Aqui tem tudo, amigo. É completo. Completo. Vamos ver se o Popular publica isso. Publica, Popular? Não vou nem falar do outro jornal, porque o outro jornal pertence ao moço do Palácio, né? Tanto é que chama DM. Vocês entenderam, né? DM. O que mais? Giuseppe Vecchi, milionário, dono de faculdade. O Vecchi não é rico, gente? Ou não? Ou é pobre? É rico. É rico, não é? Ele tem mais dinheiro que você? Muito mais. Muito mais que você? Muito mais. Sério? Demais agora. Olha aqui. Giuseppe Vecchi, PSDB. Aquele que queria ser candidato a prefeito, que não passou de 2%. Aquele Lusco-Ofusco. Hein? Aquele imbecil. Que não pensa menos que essa mesa aqui, ó. Olha aqui. Ele recebeu do Carlos... Ele recebeu do Carlos Eduardo Pereira. E recebeu também da Terra Forte Construtora. Ele recebeu dois pagamentos. Um de R$ 50 mil em cheque. E outro de R$ 70 mil em cheque também. Estamos chegando ao finalmente. Gustavo Seba. Carlos Eduardo Pereira da Silva pagou pra ele R$ 120 mil em cheque. Em cheque. É filho do Jardel Seba? É o Seba. Lá de Catalão? Aquele que é candidato a prefeito? Aquele que é mentido a mandar matar os outros, a mandar bater nos outros? É? É? Então manda bater em mim, ô Cafajeste. Tá aqui a sua propina aqui, ó. Olha aqui. Pra encerrar agora. Não sei se o nosso Dudu vai conseguir. Olha o nomezinho dele aqui, ó. Primeiro tem a Leda Borges de Moura, que recebeu R$ 70 mil em cheque. Agora o último nome é de quem? Aquele que o juiz falou que o nome dele não estava envolvido nesse escândalo de propina, que vai chegar a R$ 200 milhões, caixa de campanha. Por isso que ganhou a campanha de 2014. Com R$ 200 milhões, você ganha a campanha para o Presidente da República. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vou chegar a pé. Posso chegar? Porque eu sou feio pra caramba, é duro, né, amigo? Mas mostra o papel. Não mostra a minha cara, não. Mostra aqui o nome desse moço aqui, ó. Não sei o nome dele. Fala o nome dele, você. Marconi Perillo, PSDB. É o nome dele? O que ele é em Goiás? Governador de Goiás. Ele é governador? Governador. É? Tem certeza? Absoluto. Governador? É. Ah. Esse é aquele cara que caçou a Rádio K? Exatamente. Ah. Que destruiu a família do Cajuru? Exatamente. Ah. Que fechou o Facebook do Cajuru, que tinha R$ 7 milhões? Exatamente. É esse aqui? É esse? Certeza? Absoluto. Bom, você não tem dúvida. Você pode mostrar o valor pra mim? Porque o valor é duplo. Olha aqui, ó. Esse tal... Repete o nome dele? Marconi Perillo. Tá. Então, aqui, ó. Primeiro ele recebeu da Sanefer Construções R$ 225 mil, certo? Ok. Ah, vamos mostrar a forma. Sessão... De uso de avião. Sessão de uso de avião. Ele adora avião, né? Avião dos outros, né? Verdade. É engraçado, né? Avião do Vanderland, né? É impressionante. Todo mundo ele pega avião. E aqui ele recebeu mais R$ 165 mil, também da Sanefer, do Carlos Costa. Esse Carlos Costa aqui, esse aqui é o que ele tem envolvido, hein? Isso é um segundo cachoeira de Goiás, né? Olha aqui. Também sessão, mas só que aqui não é avião. Aqui é sessão de helicóptero? Helicóptero. Ah, então ele usa avião e helicóptero? Helicóptero e avião, os dois. Os dois? Os dois. Vamos voltar pra cá. Gente do céu. Ah, eu vou chegar lá. Olha aqui. Dá 300 total... Não dá 400. Soma aí. 275 com 165. 275 com 165. Soma aí. Soma rápido, Annelise. Pelo amor de Deus. Você não fez matemática não, minha filha? Não. O português dela é boa. Escreve direitinho. Boa de redes sociais. Agora, a matemática, pelo amor de Deus, é uma tristeza. Até agora não fez a conta. Sabe? Sabe? Brincadeira. Porque aqui dá 400. Aqui dá mais de 400 mil. Quanto? 440 mil reais de propina, portanto, recebeu o governador por causa de avião e de helicóptero. A Sanefer contou. Ela somou as horas, porque ela cobrou do governador. Ela falou, ó, eu paguei pro senhor 440 mil reais. Então, o senhor me dá alguma coisa em troca. Me dá lá a Saniago. Me dá os contratos da Saniago. Aí foi dando pra Sanefer. Contrato da Saniago, um atrás do outro. Aí a Polícia Federal descobriu. O Ministério Público Federal descobriu. Portanto, aí está o documento que você pode ver abaixo desse vídeo. Esse documento completo, com todos os nomes. Você falou que eu esqueci do nome da Raquel, porque eu não enxerguei. Raquel Rodrigues. Recebeu da Sanefer Construções 12 mil e 500 reais? Só isso? O que é? Pra comprar roupa e boutique? Quem quer ser mulher? Raquel e deputada federal, secretário de Educação. Foi secretário de Educação? Ex-deputada federal? Raquel Teixeira. Não, não. Raquel Rodrigues. 12 mil e 500 reais, gente, é dinheiro. Bom, 12 mil e 500 você tem, né? Isso você tem. Isso você tem, né? 12 mil e 500 você tem. Tem. Não mente não o que você tem. Porque você não trabalha só pra mim, não. Eu te conheço. Você não trabalha só pra mim, não. Você e Paim são perigosíssimos. O Paim, em Anápolis, trabalha pra uns 12 candidatos. É. E Fichte trabalha só pra Cajuru. Brincadeira. Porque eu gosto da minha equipe. A nossa equipe é bem embarada. A gente trabalha assim o dia inteiro com alegria e principalmente com profissionalismo. Com credibilidade. Tudo nosso tem que ser documentado pra mostrar a você a verdade. Hoje, ao meio-dia, essa notícia foi dada em primeiríssima mão por nós. E agora a gente trouxe os nomes. Esse documento aqui, a gente publicou, veio dia 15. Publicou esse documento aqui. E agora eu trouxe nome por nome, com a minha boca, eu falando pra você, pra você saber. E a semana que vem, se preparem porque a casa de muita gente vai cair. Vem mais bomba por aí. E a Polícia Federal está próxima de chegar ao número de 200 milhões. Desse caso, decantação envolvendo a empresa de saneamento de Goiás, saneado, que bancou a reeleição deste atual governador, gastando 200 milhões na campanha. Campanha de presidente da república. Campanha de presidente da república. Agora não acontece nada, não acontece nada. Não acontece nada. Ah, se o Sérgio Moro morasse aqui, tivesse o Sérgio Moro aqui. Porque aqui tem juiz sério. O problema é que eles não conseguem, coitado. Porque pra julgar o governador tem que passar por um tal de Lauro Machado. Não é isso? E esse tal de Lauro Machado é o homem dele? É o homem do governador? Você não pode processar o governador? Você não pode fazer nada? Aí caiu no microfone? Deixa eu falar mais tarde. Eu seguro, aqui não tem problema nenhum. Aqui não tem isso não. Aqui é o improviso bonito ao vivo. Aí tem que passar pelo Lauro Machado. O governador aqui não cai por causa disso. Por causa do tal de Lauro Machado. Quem que é Lauro Machado? Nem sei quem é. Aliás, se ele cair, se ele passar mal na Avenida Goiás e cair lá, vai demorar 50 anos pra identificar o corpo dele. E daí que ele é procurador? Mas ninguém sabe quem ele não, senhor. Como é que ele é? Ele é azul? Ele é vermelho? Ele é amarelo? Ele é bonito? Eu pensei que eu tinha um cinegrafista macho. Não tenho nada contra. Pelo contrário, respeito quem não gosta. Cada um tem a sua opção sexual. Mas você se diz macho. Estava cantando, inclusive, aqui a minha produtora. É brincadeira. Não canta ninguém, até porque morre de medo da mulher. E a mulher é brava. Gente, um abraço. Uma ótima noite de quarta-feira. Hoje tem futebol. Boa sorte pra o seu time. Já são 18 horas e 30 minutos. Fizemos aqui uma matéria grande. Desculpa aí. Você vai vendo aos poucos. Depois, Paim, você poderia até dividi-las em três blocos de dez, né? Não pode? Pra amanhã? Três blocos de dez. Pra você guardar esses nomes. Desses senhores honestos e íntegros. Boa noite. Boa noite. Feras do Cajuru. Redes sociais do Cajuru. Candidato a vereador em Goiânia. Com o número 44.444. Não peço o seu voto. Peço pra você entrar no facebook.com.br. Carra, Cajuru, vereador. Lá tem dezoito propostas históricas. Nunca nenhum político brasileiro fez nenhuma delas. Veja-as. Tire a sua conclusão e decida o seu voto. Eu não sou de ficar pedindo voto pra ninguém. Eu apresento proposta. E graças a Deus agora estou em todas as TVs, todo dia. Tem que me aguentar. Tem três participações do Cajuru por dia. De manhã à tarde à noite. Quinze segundos cada uma. Pouco demais. Meu partido tá brincando comigo, né? Tinha que me dar um tempo maior. Mas tudo bem. Tô feliz. Quinze segundos. Dá pra falar proposta. Eu não sou igual o candidato a vereador que fala. Pela minha galinha, pela minha amante, pelo meu cachorro, pela saúde. Vote no fulano de tal. Meu nome é tal. Meu nome é Cruz Cruz, sei lá o quê. É dose. O nível da campanha eleitoral em Goiás. Meu Deus do céu. Credo. Bom, chega porque o que eu já falei, né, meu amigo? Fala a verdade. Já falei demais, né? Não é fácil. Cajuru no microfone, ao vivo. Ao vivo, Cajuru. Eu, se eu sou dono de uma televisão, eu não deixo o Cajuru entrar ao vivo. O homem é um perigo. Mas graças a Deus, e com a mãezinha lá de cima, com a proteção dela, toda a informação é verdadeira. Desmintam essas propinas aqui, ó. Vamos ver quem tem peito de processar o Cajuru e desmentir que recebeu essa grana aqui, ó. Quem tem peito pra desmentir o Cajuru? Uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.